Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo muito legal, muito legal mesmo, é quanto eu ganhei em um vídeo de meio milhão de visualização. Eu tenho dois quase que tá chegando a meio... um já chegou e já passou, tem acho que 515, dá pra ver aqui, e o outro tem 400 e... tá, vou me afastar, vou colocar aqui, 447, se eu não me engano, eu não tô vendo a tabela aqui, de visualização, tá? Eu vou mostrar quanto que eu ganhei nesses dois aqui, vídeo, é diferente, gente, todos os vídeos, eles mudam muito de vídeo pra vídeo, tudo depende, o CPM, que é o custo por mil, quanto que é pago naquele vídeo por cada mil visualização, é o tempo de vídeo, tipo assim, hoje em dia, antigamente era vídeo até 10 minutos, dava pra colocar... vídeos que tivesse menos que 10 minutos, não dava pra colocar anúncio entre o vídeo, então você ganhava muito menos, então no caso do suco de beterraba que eu vou fazer hoje, ele teve menos de 10 minutos, então eu só pude colocar um anúncio no começo e outro no final, então isso diminui muito o valor. Agora, esse outro que eu vou mostrar da máquina de lavar, ele tem mais, eu acho que ele tem mais de 10 minutos, eu já aprendi, já ali, eu já tinha aprendido, então eu consegui colocar anúncios no meio dele, do vídeo, então o custo vai ser mais, porque o vídeo vai vender mais. E aí por isso que por mais que tenha menos visualização e menos tempo, o da máquina, o de lavar roupa, ganhou mais dinheiro do que o do suco, que tem mais visualização e mais tempo. Então, gente, tudo depende de muitas coisas, do CPM que o canal da gente ganha, do vídeo, do assunto, tem assuntos que chamam mais, onde a empresa pode anunciar, então a gente depende de muitos fatores, então a gente nunca pode comparar um canal com outro. O meu canal ganha um tanto, o outro canal ganha o outro. Tem pessoa, gente, que eu vi que o CPM era 11 dólares, então tipo assim, cada mil visualização a pessoa ganhava 11 dólares, já vi, youtubers grande. E tem pessoas que ganham um dólar só o CPM. CPM quer dizer custo por mil. Quanto cada mil visualização você ganha, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho os vídeos mais vistos do canal. Esse vídeo aqui de como fazer pizza, da pizza, tá quase chegando a um milhão de visualização. Se esse vídeo que eu tô fazendo agora bater muita visualização, muitos likes, explodir, eu vou fazer esse daqui da pizza que deu um bom dinheirinho, gente. Eu garanto a vocês, tá? Aí, tá chegando a um milhão. Quando bater um milhão, eu vou fazer pra vocês, sim. Eu posso fazer até antes, tá? De um milhão, porque já tá quase com um milhão, então eu vou fazer. Gente, uma coisa também que eu quero lembrar aqui, né, nesse vídeo, é... Esse valor que eu vou mostrar que eu ganhei nesses vídeos, você fala, Nossa, ela ganhou uma bolada. Não, gente. Isso são divididos em meses. São três meses pra juntar esse... Ó, o primeiro vídeo, que é o vídeo que eu vou mostrar lá, o da... O do suco de beterraba, eu ganhei em três anos. Então, você divide esse valor em três anos. Não foi tudo assim, ó. Você ganha esse valor numa pancada. E o outro também foi em dois anos. Então, você tem que ver que é dividido. Vai lá, Nossa, ela tá rica. Não, gente. Tô rica, não. Então, eu fui ganhando em meses diferentes e fui gastando em meses diferentes. Não foi tudo uma vez só. Então, vou mostrar pra vocês agora. Eu gravei um takezinho aí pra vocês verem. Aí vocês veem, entendem. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que eu posso até fazer um vídeo respondendo. Curte esse vídeo e comenta bastante pra ajudar na divulgação. Que ajudando você curtindo e todo mundo comentando. Comenta duas vezes. Todo mundo aqui, vamos comentar duas vezes. Que daí vai viralizar e eu venho atrás de um milhão. Então, vocês vão se surpreender quanto que eu ganhei no vídeo de um milhão. Foi um bom valor, tá? Então, bora lá pro vídeo? Vou entrar aqui no vídeo, gente. Ver mais, né? O vídeo. Ó. Nesse mês, gente, ele teve... Eu vou mostrar desse mês. Esse um mês aqui, tá? Ele teve 2.100 visualização. Eu ganhei só nesse vídeo aqui mais 56 inscritos nesse vídeo. Ó, vamos ver em todo o período. Quantos inscritos eu ganhei nesse vídeo? Da pessoa assistindo esse vídeo, quantas pessoas se inscreveram? 14.313 pessoas se inscreveram só nesse vídeo, né? Então, vamos voltar. Lembrando, gente, que isso tudo, pra vocês verem, foi o que eu ganhei durante 3 anos. Pra vocês terem ideia. Olha, esse daqui, ó. É minha receita estimada desse mês, gente. Quanto que eu ganhei esse mês? 1,68, ó. Tá vendo aqui em cima? Últimos 28 dias, eu ganhei 1,68, tá? Ó, dá pra ver, assim, durante 90 dias, quanto que eu ganhei. Vocês veem, ó. 4 reais. Vocês veem que não é tudo, gente. A gente não ganha tudo numa paulada. A gente vai ganhando durante o tempo. Esse vídeo tem 3 anos, ó. Vamos ver. Durante um ano. O ano passado, quanto eu ganhei? 26 dólares, né? Durante o ano todo. Agora, vamos colocar, gente, todo o período pra vocês verem quanto que eu ganhei nele todinho. Tá vendo aqui embaixo? Eu ganhei nele 369,31. Então, somando aí, eu vou deixar na tela. Deixa eu ver quanto que ficaria. Ficaria uns 1.800. Se fosse somar vezes 5, que tá o dólar. Vamos colocar o dólar baixo, arredondando pra 5. Então, eu ganharia nele mais ou menos uns 1.800 reais, tá, gente? Baseando que o dólar sobe, o dólar volta. Só que se for dividir isso por 3 anos, vai dar quanto, gente? Vai dar 360 reais, né? No ano, né? Mais ou menos, né? Eu ganharia isso por ano. Então, não é um valor grande. Mas eu acho que pra um vídeo, tá bom. 1.800 reais. Se ganhar 1.800 reais só em um vídeo. Agora, eu vou mostrar pra vocês outra coisa. Eu vou vir aqui. No da máquina de lavar. Cadê? Pera aí. Deixa eu dar uma pausada aqui. Esse daqui, gente, é o dia da máquina de lavar. Aqui também já tá com umas visualizações boas. Como lavar roupa e deixar limpa na máquina de lavar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ele, em todo o período, ele teve 447 visualizações. Ele quase teve meio milhão já. Não chegou. Mas eu quero mostrar desse. Como eu já diferenciou o valor, gente? Por esse daqui, tem mais do que 8 minutos, né? Quanto inscrito que eu ganhei o período todo, só com esse vídeo aqui. Deixa eu colocar o período todo. Só com esse vídeo aqui eu ganhei mais de 5.947 inscritos. Esse da máquina de lavar. Aí vamos pra receita dele. Olha como a receita dele já mudou. Ele tem menos visualização do que o outro. Mas, porém, deu mais. Por quê? Porque esse vídeo tem mais de 10 minutos. Então, quando tem mais de 10 minutos, dependendo da retenção, vale. E o CPM dele, gente, já é mais alto. Cadê? Deixa eu achar o CPM dele aqui. Pera aí. Ó. Vamos lá pra receita, ó. Ó, 1,40, 1,92, cada mil visualização já é diferente. Então, depende muito de coisa pra coisa, né? Mas, fazendo aqui... Deixa eu ver quanto que ficaria aqui. Só um minutinho. Mais ou menos esse valor aqui, convertido em real. Porque aqui tá em dólar. Olha, a gente fez a conta aqui. Se fosse pra fazer mais ou menos dividido por 5, vezes 5, que é o valor, mais ou menos o dólar, eu ganharia nele 3.300 reais. Só que, gente, vocês têm que lembrar que esses 3.300 são divididos em dois anos. Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo, gente. Deixa eu só mostrar pra vocês. Procurar quanto tempo tem esse vídeo que eu esqueci. Então, depende muito de vídeo pra vídeo, né, gente? Aí, gente, for ver, tem 2022... Quase dois anos de vídeo. Então, esse valor, gente, é dividido pela quantia de meses. Então, não foi, assim, uma pancada que eu ganhei. Entendeu? Pra vocês verem, ó. Esse mês aqui, só eu recebi 13 dólares dele, ó. Então, é juntando todos os meses. Então, não tem como, né, ser muita coisa, viu? Bom, gente, vocês viram aí, eu mostrei o takezinho pra vocês de quanto eu ganhei. Vocês viram que no primeiro, lá, eu ganhei 1.800 reais. O valor que eu ganho, eu ganho em dólar, gente. Eu ganho em dólar, meu pagamento vem lá dos Estados Unidos e é invertido pra capa dólar. Então, se eu ganhar 1 dólar, eu tô ganhando 5 reais, 5, 5 e pouquinho. Oscila muito o dólar, então nunca tem como saber. E, gente, tem meses que é muito diferente. Tem meses que eu ganho menos, tem meses que eu ganho mais. Gente, já teve meses que eu cheguei a ganhar 500 dólares, tá? 600 dólares em um mês. E isso dá 3 mil reais. Mas teve meses que eu cheguei a ganhar só 100 dólares, tá? E teve meses que eu cheguei, bem lá no começo, eu ganhei... No comecinho, eu ganhava só 20 dólares por mês, tá? Quando eu comecei o canal. Então, depende muito das visualizações. Então, agora mesmo, nesse mês, as visualizações estão bem fracas. Então, eu tô ganhando menos. Mas pode ser que o mês que vem, um vídeo estoura e eu ganhe mais, tá? Agora, vamos lá. Eu vou deixar aqui a soma pra vocês entenderem, tá? Como não é um valor... Ai, você tá rica. Não, gente. Eu tenho que pagar a conta. Com esse dinheiro que cai, eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que comprar comida. Compra do mês que vocês veem aqui no canal, eu compro com o meu dinheiro. Eu já nem pego mais do meu marido, né? Do YouTube. É eu que pago, tá? Tem meses que nem dá, né? Porque, às vezes, não bate o valor certo, né? Ó, então, esse primeiro vídeo, que é o vídeo do... Ai... Do suco de anemia. Ele teve menos tempo. Ele teve... É um vídeo curto. Então, eu ganhei menos por ele ser um vídeo curto. Eu ganhei 369 dólares, né? Vou arredondar. E em dólar, e revertendo pra real, deu mais ou menos 1.800. Eu tô colocando mais ou menos porque o dólar oscila muito, então, não dá pra saber. Então, se fosse dividir isso por 3 anos, que daria 36 meses, eu acho que eu sou correta, eu ganharia 51 reais por mês. Então, somando esses 51 reais, vezes os 36 meses, vai chegar aos 1.800, tá, gente? Então, não é que eu ganhei num dia e um mês. Foram os 3 anos. E o outro que eu ganhei 660 reais, que foi o da máquina de lavar... Gente, eu paguei a máquina de lavar com o dinheiro do vídeo. Foi o vídeo... Eu tinha acabado de comprar a máquina. E aí, eu fiz o vídeo. Bombou. E eu paguei a máquina de lavar e ainda sobrou dinheiro. Por isso que, às vezes, quando eu compro alguma coisa, eu mostro. Tem o do secador também. Eu fiz o do secador, o aspirador de pó. Com o vídeo, eu paguei o aspirador de pó, entendeu? E ainda sobrou uns trocos. Então, esse vídeo da máquina de lavar, como lavar roupa... Tem um outro também, que deu bastante visualização. Deu mostrando ela. Deu 660 reais. Revertendo o padola, deu 3.300, assim, baseado, não é? Bem arredondado, porque o dólar oscila. E dividido por dois anos, esse 3.300, que dividido por 24, que dá dois anos, eu ganharia por mês 137 reais dele. Mas, assim, muda muito. Tem meses que, como vocês viram aí, eu vou ganhar menos. Vou ganhar só 14 dólares. Porque teve meses que estourou, então eu ganhei mais. E tem vezes menos. Pode ser que num mês, só nesse vídeo, eu ganhei 50 dólares. E no outro mês, eu ganhei 14. Então, oscila muito. É muito difícil de fazer o valor. Então, tá aí, gente, quanto eu ganho em meio milhão de visualização. Agora, se esse vídeo estourar, eu vou fazer um de um milhão, que foi um vídeo muito, muito bom. Foi o vídeo que eu mais ganhei de dinheiro aqui. Vocês vão se surpreender com o valor que eu ganhei só em um vídeo, tá? Mas aí, esse vídeo aqui tem que bombar, tá, gente? Pra mim fazer. Porque eu não vou fazer um vídeo mostrando, abrindo uma coisa, que pra mim foi muito difícil. Eu só gravei, assim, porque eu fiquei com muito medo de gravar esse vídeo, porque, realmente, eu não tenho dinheiro porque foi gravado em meses, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. E vocês vão amar o valor, viu? Então, comente. Todo mundo vai dar like nesse vídeo. E todo mundo vai fazer dois comentários nesse vídeo. E ele vai estourar. E, gente, não pulem o vídeo. Que não pulando, se você pulou, bota a assistir. A retenção dele é maior. E o YouTube divulga, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!